Foi por fé e coragem que Israel venceu os amor-reus Foi feliz, muito feliz, que Miriam cantou, só o Senhor é Deus Foi cantando a poesia que Sansão venceu os filhos seus Josué orou e só o farol, porque Deus é o maior Meu Deus é o maior Ele estará, Ele cura, as feridas não mais existem Meu Deus é o maior Ele estará, Ele cura, as feridas não mais existem Meu Deus é o maior Não importa o lugar, seja na terra ou no ar Deus revela seu poder Em qualquer situação, Ele não te abandona Não te deixa, não Paulo e Silas lá no Cáceres cantavam tranquilos lindas canções Não demorou muito, Deus sempre eu anjo Para os livrar da prisão Meu Deus é o maior Meu Deus é o maior Ele estará, Ele cura, as feridas não mais existem Meu Deus é o maior Meu Deus é o maior Meu Deus é o maior Ele estará, Ele cura, as feridas não mais existem Meu Deus é o maior Meu Deus é o maior Meu Deus é o maior Ele estará, Ele cura, as feridas não mais existem Meu Deus é o maior 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 Ele estará, Ele cura, as feridas não mais existem Meu Deus é o maior Meu Deus é o maior Deus tem visto os espinhos que te ferem Ele conhece bem de perto a sua dor Ele vê cada lágrima que rola Ele conhece o seu interior Ele vê seu deitar, seu levantar Está contigo em todo lugar que foi Até mesmo quando o piso está sozinho Bem pertinho está o anjo do Senhor Deus está vendo As lágrimas me choram As lágrimas me choram Fica firme meu irmão Pois a sua oração Já chegou na glória Deixa o anjo Que desce agora Alegra o seu coração Pois o anjo traz da mão A sua vitória De madrugada Quando se põe de joelhos E a Deus E a Deus você começa a implorar Se ora, cheire e chora Não consegue ver a glória Pensa-se que vai fracassar Não desespere Ó meu querido irmão Pois Jesus Cristo Manda te dizer Erga a cabeça Fique firme na batalha Pois ao teu lado Está o anjo Te poder Deus está vendo As lágrimas me choram Fique firme meu irmão Pois a sua oração Já chegou na glória Veja o anjo Veja o anjo E desce agora Alegra o seu coração Pois o anjo traz da mão A sua vitória Alegra o seu coração Pois o anjo traz da mão Pois o anjo traz da mão A sua vitória Céu Existe um rio O rio da vida Que flui do trono Que flui do trono de Deus O céu Para mim não é sonho Tenho convicção E vou lá chegar O céu Viu sumo sacerdote Viu sumo sacerdote Assentado no trono Olhando para mim Me mostrou As cicatrizes dos cravos E disse em palavras Sofri por ti Chegando lá Chegando lá Eu fui A árvore da vida E o coral Me convida Para eu então Cansar Milhares de anjos Arcanjo Siqueiro fris Santão 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 Requerir Sem lembreza Chegando lá Eu fui A árvore da vida E o coral Me convida Para eu então Cansar Milhares de anjos Arcanjo Siqueiro fris Santão 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 Requerir Sem cessar O céu Cidade santa Cidade adornada Lugar de poder O céu Ó como é lindo Andei nas ruas de ouro Píboros de cristais O céu, paraíso de glória, onde os patriarcas são felizes ali O céu, não se imagina, não se compara com a glória daqui Chegando lá, se unir a árvore da brinda, no coral de comida, para eu então cantar Filhares de anjos, as coisas que eu fiz, não me salto, salto, salto ao rei de mim, sem terra Chegando lá, se unir a árvore da brinda, no coral de comida, para eu então cantar Filhares de anjos, as coisas que eu fiz, cantando o santo, santo, salto ao rei de mim, sem terra Estou me preparando, estou me preparando Para uma festa celestial Estou me preparando, estou me preparando Para um banquete espiritual Eu vou participar de uma grande festa Recebi o convite e não posso perder Será glorioso, quando eu lá chegar Pois o meu Jesus, está no meu esperado Estou me preparando, estou me preparando Para uma festa celestial Estou me preparando, estou me preparando Para um banquete espiritual Se você quiser Se você quiser E comigo também Dá-me tua mão E vamos pra sear Eu vou mais ao forno Lá eu ficarei Vou morar ali Bem pertinho do meu 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 Você que eu tinha abandonou a sua cruz Se sendo não suporto Tanto peso carrega Você se esqueceu Do sofrimento de Jesus Lá na cruz Todas de sangue Ele se morreu Volta Volta, filho meu Jesus está chorando Volta, filho meu Volta Volta, filho meu Jesus está chorando Volta, filho meu Você que um dia Despeçou O teu Jesus Se esqueceu Do teu dia Ele te amou Primeiro Foi numa cruz Foi numa cruz Que demonstrou O seu amor Que hoje está dizendo Volta, filho meu Volta, filho meu Volta, filho meu Volta, volta, filho meu Jesus está chamando Volta, filho meu Volta, 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 filho meu Jesus está chorando Volta, filho meu Você pode até pensar Que é fantasia Tudo aquilo que ouviu Falar de Deus No seu coração Não sente Alegria Sua vida já não tem Nenhum valor A tristeza tomou conta Do seu coração Do seu coração Sufocando Sua alma E seu viver A angústia é tão grande Que não suporta mais É agora É agora que Jesus Te chama a ver Vinde a mim Filho meu Vinde a mim Vinde a mim Filho meu Vinde a mim Por ti morri na cruz Suas culpas carreguei Vinde a mim Vinde a mim Quem te chama É Jesus Vinde a mim Quem te chama É Jesus Do alto do calvário Por ti morri na cruz A tristeza tomou conta Do seu coração Sufocando Sua alma E seu viver A angústia é tão grande Que não suporta mais É agora que Jesus Te chama a ver Vinde a mim Vinde a mim Filho meu Vinde a mim Vinde a mim Filho meu Vinde a mim Por ti morri na cruz Suas culpas carreguei Vinde a mim Quem te chama Quem te chama É Jesus Vinde a mim Quem te chama É Jesus No alto do calvário Por ti morri na cruz Deixa o Espírito Santo Dominar teu ser Deixa o fogo do céu Hoje te queimar Deixa Deus te usar Deixa Ele te renovar Deixa o Espírito Santo Em te tocar Queima Deus aqui Agora E vem Em nossas vidas Operar Queima Deus aqui Agora E vem Meu coração Alegrar Deixa o Espírito Santo Hoje te selar Deixa as lágrimas Faz o teu rosto No olhar Deixa Deus te usar Deixa Ele te renovar Deixa o Espírito Santo Em te tocar Queima Deus aqui Agora E vem Em nossas vidas Operar Queima Deus aqui Agora Agora Que vem Meu coração Alegrar Queima Deus aqui Agora Que vem Meu coração Alegrar Queima Deus aqui Que vem Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai derramar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai queimar aqui Quem não gosta deste barulho Pode agora mesmo se retirar Porque o fogo lá do céu vai descer E pode agora mesmo te queimar Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai derramar aqui Você que gosta deste barulho Aguarda agora que o fogo vai cair Comece então a glorificar o nosso Deus E o fogo vai descer aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai derramar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai queimar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai derramar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai queimar aqui Meu irmão, deixa Deus te usar Deixa o fogo no céu te queimar Deixa o fogo lá do céu caipir E a tristeza vai sair perdi Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai derramar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai derramar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai queimar aqui Meu irmão, deixa Deus te usar Deixa o fogo no céu te queimar Deixa o fogo lá do céu caipir E a tristeza vai sair perdi Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai derramar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu vai queimar aqui Fogo lá do céu, fogo lá do céu Fogo lá do céu, fogo lá do céu Quanto tempo andei perdido Neste mundo a procurar O verdadeiro amigo Que pudesse me ajudar Saí pela cidade Tentando encontrar Algo que pudesse Minha dor aliviar Já quase desiludido Parecia ser o fim Jesus me contemplou Com paixão de mim Encontrei a Cristo Seu amor por mim foi grande Perdoou os meus pecados E me deu um novo galo Hoje sou feliz Cheia do Espírito Santo É por isso que eu digo Com Jesus o grande amigo Foi o meu melhor encontro Quando o tempo andei perdido Neste mundo a procurar O verdadeiro amigo O verdadeiro amigo Que pudesse me ajudar Saí pela cidade Tentando encontrar Algo que pudesse Minha dor aliviar Já quase desiludida Já quase desiludida Parecia ser o fim Jesus me contemplou Jesus me contemplou Ele com paixão de mim Encontrei a Cristo Seu amor por mim Seu amor por mim foi dando Perdoou os meus pecados E me deu um novo galo Hoje sou feliz Cheia do Espírito Santo É por isso que eu digo É por isso que eu digo Por Jesus o grande amigo Foi o meu melhor encontro O relógio está marcando A hora final Te prepara Te prepara Oh igreja Para assumir Breve nas nuvens O céu Jesus virá Para o seu povo A bebada Desperta Oh amada De Jesus Desperta Oi Olhe o Deus O Senhor Desperta Olhe o Deus Desperta Olhe o Deus E o Deus Desperta Pois Jesus Que assim falou Música Os sinais Que a Bíblia falou Estão se cumprindo Questa hora Jesus voltar para nos levar Que dia glorioso será Quando com Jesus nas nuvens encontrarmos Desperta, oh amada de Jesus Desperta, oh igreja do Senhor Desperta do que dormes Pois Jesus quase falou Os sinais que a Bíblia falou estão se cumprindo Questa hora Jesus voltar para nos levar Que dia glorioso será Quando com Jesus nas nuvens encontrarmos Desperta, oh amada de Jesus Desperta, oh igreja do Senhor Desperta do que dormes Pois Jesus que assim falou